Ei, estou muito satisfeito Está gostando mano? Vamos ver o novato, o novato, o novato, o novato Arreta novato! Ih? Mas foi meu estilo hein? Não sei não Não Vai ser ele! Vem manoel Vai 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 Esse é o meu negócio Ahahahah Ehehehe Eu vou tomar as coisas Ehehehe Vem manoel Ah Junte contigo né? Beleza Vai Uhul Calma ai Vai Vai Fechando aquele cara no canal mano Se inscreva no canal. 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 Vamos brincar, mano. Vamos brincar. Vai por aí. Vamos lá. Vamos lá. Acho que ele vai parar pra filmar ali. Vamos lá. Vamos lá. Vai. 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 Porra, ele só tá moendo Vê se não dá pra vir por lá, por lá Quer ajuda aí? Vamos passar aqui, vamos passar Vamos lá Vamos lá Vamos lá